Olá pessoal, eu sou o Andresa Rocha e essa é a edição 297 da BrasilJS Weekly. Como você já sabe, o resumo semanal das notícias de tecnologia. E eu sou o Jadson Gomes e essa semana a gente vai falar sobre a união do W3C e do AWG. Também vamos falar sobre o N-Tropic, um novo Package Manager. E também sobre o Firefox e a política de anti-tracking. Então vem com a gente. E a BrasilJS Conf 2019 tá chegando e a gente traz mais novidade aqui, que são mais duas pessoas aí pra compor a grade de palestrantes do evento. O primeiro aqui então é o Leonardo Balter, um grande amigo Léo, que tá de volta ao Brasil. Ele mora então em Boston. Pra quem não sabe, o Léo trabalha aí nas especificações do JavaScript, né? E ele provavelmente vai falar aqui então na talk dele sobre esses assuntos aí que todo mundo quer saber como que funciona a especificação de JavaScript, mais focada aí no padrão de internacionalização. Então com certeza o Léo vai trazer um conteúdo muito relevante pra todo mundo. E a gente tem também a incrível Keila Menezes, que é uma das mais novas G10 aí do Google. E ela é especialista em web, a Keila é cientista da computação, ela trabalha como consultora de desenvolvimento sênior, já faz bastante tempo que ela atua na área de desenvolvimento. Então a Keila é mais uma estrela aí da nossa BrasilJS Conf 2019. Pra não perder o costume, quando eu apareço é pra falar também de On The Road. E a gente confirmou a data do On The Road de Manaus, gente. 28 de setembro, Qualford Papers já está aberto, é só entrar no nosso site. Manaus tem um site específico ali dentro do site da BrasilJS. Você entra ali, pode submeter uma, duas, três, quantas palestras você quiser e a sua grande chance de participar de mais um grande evento da BrasilJS. E a gente anunciou aqui, vale lembrar, que o MPJ, o Mathias Peter Johansson, aquele youtuber famoso, um programador muito famoso, ele vai estar na BrasilJS Conf palestrando e ele também tem um workshop exclusivo, que inclusive as vendas já estão se esgotando aí, são poucas unidades de ingresso, ele só pode fazer esse workshop durante um dia, são só duas turmas e os ingressos estão acabando. Então se vocês vão vir pra BrasilJS Conf, é uma boa oportunidade aí de fazer um workshop com o próprio Mathias sobre Machine Learning. E nós tivemos aí essa semana o anúncio da união aí da W3C e da WhatWG. Então as duas instituições aí que cuidam da evolução da internet se uniram e a gente vai esperar os benefícios que isso vai trazer pra nós, né Jadson? É, isso aí, pra quem não sabe, assim, tem uma história engraçada, assim, entre essas duas entidades, assim, a W3C é quem padroniza como que as coisas funcionam na web. Porém esse processo é um pouco demorado, né, e até dá pra entender o porquê, porque pra padronizar uma coisa que vai ser utilizada pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos, não é uma tarefa fácil. Porém, durante um tempo isso ficou estagnado, a especificação, né, lá antes do HTML5. E o que a comunidade fez? Acabou criando um novo grupo, que foi o AWG, né, então com esse grupo, essas pessoas começaram a criar novas propostas pra evolução da web, sempre pensando na Open Web. E isso funcionou bem até então, né, foi graças a isso que a gente teve o HTML5 e toda a modernização na web, e agora faz muito sentido, né, esse assunto já vem rolando há um tempo, de que essas duas entidades aí precisam se unir pra de novo voltar a trabalhar em conjunto pra fazer uma web ainda melhor e nos tempos que a gente vive isso é muito importante. Então vamos acompanhar aí exatamente como é que vai acontecer. No post que a gente linkou aqui tem todo o relato lá de como que isso vai funcionar, né, quais são, o que que eles estabeleceram aí dessa parceria e como que isso funciona. É legal que a W3C deu bastante poder, entre aspas, assim, pro AWG, né, porque muita coisa vai continuar funcionando do jeito que era lá no GitHub do AWG, isso é legal porque a gente pode acompanhar evolução, a gente pode, inclusive, sugerir melhorias, pode testar, enfim. Então acho que todo mundo ganha com essa união aí, e vamos esperar aí uma web cada vez melhor e mais aberta pra todo mundo. E olha só que legal, essa semana rolou aí a JSConf, a versão europeia, né, e várias coisas aconteceram lá, muito legais, né, a gente ficou acompanhando por aqui também, né, o nosso evento, o co-irmão aí da Europa, e é muito legal uma das coisas que aconteceu. No mundo de Package Manager, muita coisa vem acontecendo, é relacionada ao NPM, com o GitHub, anunciando, né, a gente falou aqui numa das últimas edições da Brasileira Tess Weekly sobre o anúncio de um novo Package Manager lá da Microsoft barra GitHub, e agora lá na JSConf Europa teve o anúncio, então, feito pela CJ Silvério, que trabalhava no NPM, até pouco então, se eu não me engano, eu sei que ela trabalhava, só não tenho certeza se ela saiu, eu não achei essa informação, mas creio que sim. E é um novo projeto que eles estão trabalhando, então, a CJ Silvério, e mais uma pessoa, que é o Chris Dickinson, eles estão trabalhando nesse projeto, que é um novo Package Manager, a diferença desse Package Manager é que ele é descentralizado, isso me chamou bastante atenção ainda. É um projeto que ainda está nos seus early days ainda, ele tem um mês de vida, né, mas é legal a gente acompanhar, e ele já tem uma versão funcional, né, onde a gente pode começar a testar esse novo formato proposto por eles de um Package Manager descentralizado, que inclusive funciona com outros Package Managers. Então, é mais uma alternativa aí de gerenciamento de pacotes, mas com uma visão um pouco diferente aí da centralização que os outros propõem. Então, vamos ficar de olho que é bem legal. E essa semana aí também, indo ao encontro de outras empresas que têm anunciado pacotes melhores de segurança, o Firefox anunciou que vai começar a bloquear tracking por padrão. O que isso vai significar na prática aí pra gente, Jadson? É, muito legal. O Firefox vem fazendo, né, vários anúncios aí relacionados à privacidade, coisas de segurança, e isso é muito importante, assim, porque é uma transparência com os novos usuários. Então, o que eles estão fazendo é que, por padrão, todo mundo que baixar o Firefox a partir de agora, o navegador começa já a bloquear tudo por padrão. O usuário nem sabe o que está acontecendo, né, e vai entrar, por exemplo, em algum site que tem muita publicidade, muito tracking, pixel daqui, pixel dali, e isso já não vai mais ser trackeado. E é legal que eles mostram, inclusive, como que isso funciona, né, fica uma bandeirinha de segurança que o navegador mostra, e o usuário, então, pode clicar ali e ver o porquê, e ver o que está sendo bloqueado. Eu já fiz alguns testes também, que você sabe, né, o Firefox é o meu navegador padrão, e ele realmente, ele mostra essa bandeirinha, a gente consegue clicar e saber, ah, esse site específico tem a publicidade do Google, que também conecta com outro site, que está fazendo o tracking do teu cookie, faz isso, faz aquilo, e ele está bloqueando por padrão. E o mais legal é que, obviamente, o Firefox permite que a gente gerencie isso. Então, a gente pode dizer, não, mas nesse site, eu quero deixar que apareça uma publicidade, eu quero deixar que tenha o pixel do Facebook, coisas assim, mas o importante é que, por padrão, agora não vai mais ter esse tracking. E esse é um, né, acho que todos, quase todos os grandes navegadores estão fazendo isso, tem outros aí, né, que estão indo por um caminho contrário, o Chrome anunciou em algumas semanas aí uma política não tão ao encontro disso, né, mas é assim, os navegadores estão sempre evoluindo, e o importante é que, para o usuário final, seja uma melhor experiência, assim, né, e o Firefox tem feito, além dessas atualizações de segurança e tracking, tem feito várias outras atualizações que é bem legal da gente testar aí, né, já pedi antes, né, testem novamente o Firefox, ele está tão bom quanto o Chrome, né, e o Brave, navegadores aí baseados no WebKit, então deem uma chance de volta ao Firefox, ele é um navegador muito legal e tem todo esse lance aí da proteção, que é super importante. Olha só, Andres, tu viu esse evento que vai acontecer aqui em Porto Alegre, em agosto? Ah, 23 e 24 no Barra Shopping Sul? Ah, mas é claro, é a BrasilJS Confi, já garantiu o seu ingresso? Corre que está acabando. É, e também aproveita e segue a BrasilJS lá nas redes sociais, a gente está presente em todas elas, acessem a loja da BrasilJS, e também se gostam do conteúdo da BrasilJS aqui no YouTube, curte, comenta, compartilha, assina aquele bendito daquele sininho que tem aqui para receber as notificações. E essa semana a gente lançou aqui no canal da BrasilJS no YouTube, também um vídeo falando sobre a sintaxe nova de módulos no JavaScript, no Node.js 12.0. Quanta coisa, né? Mas é, é bem isso, é um vídeo de quase 20 minutos que eu produzi lá, a qualidade da minha câmera não está tão boa, mas não importa, é só a minha cara que aparece ali mesmo, o que importa é o conteúdo lá, isso está com uma qualidade muito boa. Então, se vocês querem aprender sobre como que funciona essa nova sintaxe ECMA, que a gente tem no JavaScript faz um tempo, e como que isso está funcionando no Node.js 2.0, confiram lá o vídeo, comentem lá, e se vocês querem mais vídeos desse tipo, comentem aqui também, que a gente está produzindo aí uma série de vídeos, e o feedback de vocês é bem importante. E como você sabe, falou de conteúdo técnico, conteúdo técnico de qualidade, e que tem JavaScript no meio, a BrasilJS também está envolvida, né? A gente recebeu aí a informação de que o canal Curso em Vídeo está disponibilizando um curso completo de JavaScript, são mais de 40 vídeos cheios de conteúdo, então se você tem dúvidas, se você quer aprimorar os seus conhecimentos na linguagem, aproveita, entra no canal Curso em Vídeo, e não deixa de seguir aí o que o professor Gustavo Guanabara está fazendo, é muito interessante, muito legal, e vale a pena. Se você gostou do curso dele, você comenta lá no vídeo, e pede também, indica as informações, que tem uma comunidade ali que está começando a participar, e está bem legal. É, muito legal, acho que deixo aqui também palmas para esse canal, e para essa série de vídeos aí, eu estava dando uma olhada lá, realmente a didática, né, do Gustavo, né, é muito boa, muito simples de aprender, assim, então para quem quer começar, né, na área, quem quer, ou quem trabalha com outra linguagem, ou quem quer conhecer esse mundo front-end, como é que funciona, esse curso aí é realmente muito bom, assim, a qualidade do vídeo é muito boa, né, e, bom, 40 vídeos, mais de 40 vídeos ali, vai desde o histórico, do básico do JavaScript, até a parte um pouco mais avançada, então, conteúdo excelente, e em português, né, então, não tem mais desculpa para não aprender, vai lá e assiste todos os vídeos, e aprende JavaScript aí, de uma vez por todas. E olha só que legal, Aline Bastos nos indicou aqui, muito obrigado, Aline, uma série de entrevistas, feitas lá pelo pessoal do HackerRank, com mulheres da área de tecnologia, e sobre a jornada aí, de ser mãe, e trabalhar numa dessas grandes empresas, na área de tecnologia, então, algumas das empresas aqui, Paypal, Snack, VMware, Peloton, e Lyft, então, uma série de entrevistas aí, que vale ver, né, como que é essa jornada. Não, e o mais importante, é que eles falam bastante, uma realidade que eu, inclusive, vivo, né, já sou aí na minha vida, de eventos que eu acabo participando, é como as empresas podem ajudar, e incentivar as mulheres a continuar, e seguir nas suas carreiras de liderança, ou na área técnica, como elas podem criar ambientes mais inclusivos, e ambientes que as mulheres possam ter as responsabilidades, compartilhadas de uma maneira normal, tranquila, porque são profissionais, afinal de contas, né, eu mesmo muito me lembro, que quando eu vou a eventos, estou em eventos aí, em outras cidades, que não, aqui em Porto Alegre, sempre, né, vem alguma pessoa me perguntando, e seu filho? Você viaja tanto? Onde fica seu filho? Bom, ele fica no hotel, na sauna, na piscina, enquanto eu vou trabalhar, não é mesmo, gente? Então, esse é um tipo, por exemplo, de pergunta que não se deve fazer, fica a dica aí para você, que gosta de perguntar para as mães, onde estão os filhos delas, quando elas estão por aí, não perguntem, porque não é da sua conta. E as DevTools não param de evoluir, em todos os navegadores, a gente traz aqui a semana, na versão 75 do Google Chrome, algumas novidades, então é um vídeo no canal lá do Chrome Developers, mostrando as novidades das DevTools do Chrome 75, e é um monte de coisa, achei muito legal, tem vários detalhezinhos, assim, que eles implementam nas DevTools, que fazem diferença, então a gente até vai passar aqui, enquanto eu estou falando, está passando aqui algumas das alterações, na descrição do vídeo deles, tem uma listagem ali, de todas as alterações, e de coisas que são muito úteis aí no dia a dia, então vale a pena dar uma olhada lá, e já ir se acostumando com algumas coisas novas aí, nas ferramentas de desenvolvimento. Chegamos ao momento filosófico da nossa weekly, e hoje, nessa semana, a gente vai falar uma frase do Thomas Fuchs, e a frase é a seguinte, a melhor mensagem de erro é aquela que nunca aparece. Acho que o que ele quer dizer, o que ele está ironizando nessa frase aí, é que se não aparecer uma mensagem de erro ali na interface, quer dizer que não aconteceu o erro, e realmente é muito bom quando isso não acontece, quando não tem erro, o problema é quando o erro é silencioso, e não aparece, mas deu erro, aí sim é um problema. A omissão sobre o erro também é importante, né, porque às vezes você sabe que você fez uma coisa que não deveria ter feito, e aí está esperando, aí não vai aparecer nada, então é importante a gente ficar pensando sobre isso. E é isso aí, com essa bela frase chegamos aqui ao final, então, da edição número 297 da BrasJS Weekly, espero que vocês tenham gostado. Agradecemos aí os nossos nove colaboradores, e a gente vai deixar um lembrete, estamos nos aproximando da Weekly 300, e você sabe que quando tem aniversário, tem presente. Não deixa de acompanhar as próximas edições, fique ligado aqui com a gente, até a próxima. Até mais.